Começamos? Começamos, Andréia. Já estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Olá, meus amores! Muito boa noite, tudo bem com vocês? Você do Facebook, como é que você está? Coisa mais querida da mãe? Sejam muito bem-vindos. Toda terça e toda quinta nós fazemos live, como eu sou professora de bolos artísticos. Terça e quinta é o dia que a gente tira para ensinar você técnica, responder perguntas, faça perguntas referentes ao tema. O que você vai aprender hoje? Você vai aprender hoje desde o ponto do chantilly até a finalização de uma decoração para o dia dos namorados. Não sei se antes do dia dos namorados vou fazer alguma decoração para o dia dos namorados. Nós temos festa junina aí. Então vamos ver se eu vou fazer mais uma ou se essa será a última com o tema dia dos namorados. E lembrando que eu preciso da ajuda de vocês. Andréia, coloca o coração. Não, Andréia, tira. Não, Andréia, faz vermelho em cima. Não, isso é muito importante. Porque eu quero que você se sinta parte da nossa live. Tá? Preste muita atenção no meu alisamento. Porque eu sei que vocês têm muita dúvida. Prestem muita atenção no ponto do meu chantilly. Eu vou mostrar cada detalhe. Inclusive, né? Já deixei prontinho para não ficar com a batendeira ligada. Vou mostrar que o meu chantilly não tem ar. E olha como ele demora para cair. Porque é o ponto para alisamento. Tá bom? Mas eu não estou sozinha nas minhas lives. Quem me conecta a vocês é o Andréia, que é diretor do nosso canal. Se apresenta-se, apresente-se e faça-se importante nessa live. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Andréia. Eu faço parte da equipe da Andréia. Sou o diretor do canal do YouTube e a pessoa responsável pelo marketing digital da nossa empresa. Dos lançamentos. Estou aqui nessa live para representar você que está assistindo. Como assim, Andréia? O objetivo da live é ser algo que tenha bastante interação. Como se a Andréia fosse uma amiga tua que está decorando um bolo enquanto você está na cozinha com ela. Só que como ela não consegue te ouvir falar, eu estou aqui para ler a sua pergunta, para ler o seu comentário, a sua brincadeira. Tá bom? Então, eu vou fazer esse papel. E também, para deixá-la bem louca, já dá uns palpites. Não faz isso, não faz aquilo. Que o negócio é brincar e gerar essa interação. Se você não gosta disso. Cara, esse cara fala demais, não cala a boca, eu quero ouvir a professora. Tudo bem, não tenho ódio de você. Segunda, quarta e sexta, às 20h18, tem vídeos gravados no canal. Que além de ser muito mais curtos, tem no máximo 15 minutos de duração, mas de 5 a 15 minutos de duração. Eu praticamente não falo. Então, se você não gostar desse modelo, sinta-se à vontade para assistir os vídeos gravados, que tem muito conhecimento bacana. Lá no escritório está o Tom. Muitas das perguntas de vocês, principalmente, qual é o WhatsApp para curso? Normalmente, eles já fixam o número do WhatsApp para você ter informações dos meus cursos que estão vigentes nesse momento. O pessoal pergunta, quando é que você vai abrir o seu curso online? Já está aberto. É só você entrar e pegar as informações e adquirir o nosso curso Bolos Artísticos para Iniciantes. Estou trabalhado em chantilly. Tá bom, meus amores? André, e se a imagem estiver ruim, o que a pessoa faz? Ela vai clicar na tela. Isso que eu estou falando do YouTube, tá? No YouTube. Clicar na tela. Vai ter três pontinhos no canto direito superior. Vai clicar nesses três pontinhos. Vai clicar em qualidade. Depois, clica em avançado. Se a sua internet for boa, coloca em 720. Se a sua internet não for tão boa, coloca em 360. E vai melhorar a qualidade. Beleza. Lembrando que estão abertos para você fazer doações. Dé, eu gosto de doar para o canal. Tenho aprendido bastante. Quero, de alguma forma, contribuir com o canal. Que é um conteúdo que você recebe totalmente de graça. Né? Quer contribuir? Está aberto o nosso chat para doações. E você que está no Facebook também pode doar, fazendo as famosas doações de estrelas. E deixa eu dar boa noite para os membros do canal. Membros do canal é um grupo que a gente tem de pessoas que pagam, que querem que eu contribui com o canal e pagam R$ 7,99 por mês. E tem direito a uns mimos da ideia. Por exemplo, lives exclusivos, que nós falamos de tudo. Só para vocês terem uma noção da live, de sábado e passado, não sei como, mas o pessoal queria falar de traição. O pessoal achou que era só confeitaria. Não, minha mulher estava enlouquecida, a mulherada. Querendo falar de traição. Vamos ver de traição. Live dos membros estamos entre amigos. Mas enquanto falávamos de traição, eu fiz um pudim para eles verem. Olha que legal. E detalhe, no final da live, teve dois sorteios exclusivos para os membros. É legal falar, né, Andréia? A gente fala sobre gratidão, mas é um grupinho VIP, né, Andréia? Na verdade é isso. Porque as pessoas têm acesso a muitos benefícios. Tem acesso ao grupo do Telegram, que abre uma vez por semana para você conversar com pessoas que têm o mesmo interesse que você, compartilhar experiências. live exclusiva, sorteio exclusivo, campeonato com premiação em dinheiro, né? Para quem ganha em primeiro lugar. Inclusive, deixando já o recado para os membros, eu já coloquei as regras. O campeonato vai ser no dia dos namorados, já está lá as datas e tudo mais. E mais tarde a gente vai conversando sobre ele. Andréia, preciso mostrar o chantilly. Vamos começar a mostrar o ponto do chantilly. Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, eu quero fazer um bolo, o principal é branco, né? Eu não quero com furinhos e eu quero ele em ponto de danoninho. Está aqui, ó. Vou mostrar porque eu sou dessas. Olha lá. O Andréia consegue ver, Andréia? Eu botei na frente. Está muito longe para me esticar o braço. Consegue ver aqui? Sim. O que você consegue ver? Consego ver bem? Está bem centralizado. Está bem centralizado? Conseguem ver a textura? Olhem aqui. Ele está parecendo um danoninho. Ele não tem buraco, gente. Olha aqui. Olha como... Ó. Outra coisa que para mim identifica que está bom. Aqui, ó. Olha lá. Olha como ele demora para cair. Está vendo? Ele cai tipo um, ó. Olha lá. Se tiver mais duro que isso, provavelmente ele já vai ter ar. E vai ser difícil de alisar com espátula. Hoje está muito em alta, gente, as espátulas. Então, se você errar o ponto do chantilly, vai te dificultar muito o alisamento. Então, nas espátulas, para mim, o principal é o ponto do chantilly. Não é nem mão para cá, porque vocês vão aprendendo. Mas se já errou de cara o ponto do chantilly, já deu ruim para nós. André, lembrando também que se chegarmos a mil pessoas no canal do YouTube, tem sorteio da Rafiza Formas, uma bailarina. Boa! Ok? Por exemplo, nesse momento nós já temos mil pessoas no Facebook. Se esse pessoal do Facebook estivesse no YouTube, já teríamos um sorteio. Boa, boa, André. E o pessoal será que curte ou não? O pessoal não gosta de curtir, André. O pessoal falou que não sou chegado. Eu gosto, mas dá pra mim. É, então tudo bem. Mas dá um joinha pra gente. Vamos curtir aí, nós. André, hoje a gente vai começar a mudar um pouquinho a live. Porque eu conto muita história, a gente brinca, né? Mas a gente está com um projeto aí, que eu não vou contar, não podemos revelar ainda, mas estamos com um projeto novo aqui na empresa. E pra esse projeto dar certo... Eu já sei, eu já sei, eu já sei. É. Larga a mão de ser fofoqueira. Eu já sei, eu já sei, eu já sei. Eu tive uma reunião esse final de semana aí. E aí eu... Trazendo novos projetos aqui pra empresa. E pra um desses projetos darem certo, sabe o que eu preciso de vocês? Que vocês façam perguntas. Exatamente isso. Então, se você tiver a sua pergunta, por favor, faça. Coloca o ponto de interrogação no final. Pra mim saber que é uma pergunta e parar o meu olhar ali e ler. Tá bom? Então, faça a sua pergunta. Ah, preciso doar pra fazer pergunta? Não. Preciso ser mesmo pra fazer pergunta? Não. Basta você fazer a sua pergunta e repita a sua pergunta diversas vezes. Mas o principal, André, que seja referente ao tema. É. Mas se for da confeitaria em geral, você não vai responder? Vou. Vou. Mas se for do tema, melhor ainda. Ah, tá. Então tá bom. Porque às vezes a pessoa fala assim, André. Ah, e a pasta americana? Posso fazer na pasta americana? Eu não trabalho com a pasta americana. Ah, é verdade. Tem que ser dentro do nosso... A pasta americana faz pra fazer a confeitaria. É verdade. Verdade. Vamos lá? Então assim, gente. Eu vou ler pausadamente. André vai responder. E a gente vai seguindo. E aí, se a gente precisar contar alguma história, a gente também conta. Porque tá tudo certo. Nós somos 10. Nós somos 10. Nossa, gente, ele tá perfeito, André. Vamos lá? Vamos pras perguntas. Tá. Procurando perguntas. Vanessa Gonçalves. Oi, Vanessa. A Vanessa falou assim. Deia, se o cliente me pergunta por que eu só vendo bolo por tamanho, o que eu falo? Se o cliente perguntar por que você vende bolo só por tamanho, aí você pode responder. Porque facilita pra eu cobrar o senhor e facilita pra eu saber como é que eu vou... Como você oferece pro cliente e ele come algo que você tá... Não. E como nós vamos conseguir servir de forma fácil os seus convidados. Por exemplo, dependendo do recheio que o senhor escolher, dependendo do quilo que o senhor escolher, eu tenho que colocar mais ou menos. Entendeu? Então eu não posso tirar essas variações. Eu quero fazer o meu melhor sem pensar que é por quilo. Pronto. Fiquei meio, 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 meio... Achei que ficou meio enrolado. Ficou um pouquinho enrolado. Pensa aí. É porque você me pediu de supetão, né? É. Porque nunca ninguém me perguntou isso. Não, mas você já teve uma live que você fez só sobre isso, lembra? Que era nós dois sentadinhos. Vamos voltar de novo. Vou fazer a pergunta de novo. Vamos ver se eu consigo me expressar melhor. É, isso. Vamos lá. Eu vou fazer a pergunta de novo. Se o cliente me perguntar por que eu só vendo bolo por quilo? Pera aí. Deixa eu fazer a pergunta dela de novo. E vai pensando aí. Deixa eu achar o nome dela. Vanessa Gonçalves. Deia. Se o cliente me pergunta por que eu só vendo bolo por tamanho, o que eu falo? É porque eu sei, é porque pra mim o que importa é quantas pessoas eu preciso servir. E eu sei o tamanho da forma que serve o número de convidados que o senhor quer. Bom, ficou mais claro? Ficou. Ficou. Até porque se não, você pode correr alguns riscos. Como, por exemplo, o cara não entende de bolo. Ou a mulher que tá comprando. Aí fala, não, um bolo de um quilo e meio dá. Um quilo dá pra atender essas pessoas. Mas ela não sabe... Mas quantas fatias dá um bolo de um quilo e meio? A pessoa não sabe disso. Então ela pode vir com a informação errada e cabe você, como profissional, corrigir ela. Exatamente. Aí entra na parte do atendimento. Não é técnica de bolo. Aí é pra você saber explicar pro cliente. Faz parte do atendimento. Ó, Bianca Fernandes. Não é essa Bianca Fernandes? Tá sempre aqui no canal. Foi, Bianca. Ela é aluna nossa, inclusive. É. E já fez... E sempre faz doação aqui. Ela falou assim... Boa noite, equipe maravilhosa. Minhas terças e quintas são melhores com vocês. Meus mentores. Aprendendo cada dia a mais. Muito obrigado, mano. Obrigado. E a Cleia Barros virou um membro. Cleia, seja muito bem-vinda. Dá uma olhada na comunidade. Já participa desse campeonato. Já pensou você ganhar duzentão da Deia? Eu falo da... Cleia. Cleia. Seja bem-vinda, Cleia. E outra coisa. Na comunidade tem um link pra vocês baixarem os toppers gratuitamente. Baixar no seu computador os toppers que a Deia faz. Tá bom, meu amor? Isso. André, a gavetinha ali abriu? Dá a imagem. Estou alisando em cima meu botão. Estou alisadinho. Ó, a Tatiana falou que já começou o vídeo, porque pra mim não tá aparecendo. Ô, Tatiana. Já começou. É, porque a pessoa não tá já nem me ouvindo. Não adianta nem falar, né? Mas se não tá aparecendo a imagem pra você, gente, sai e entra de novo. Porque às vezes funciona. Vamos lá. Ó, qual a espátula que eu vou usar hoje? A espátula é a número um. E é esse lado aqui que eu vou usar. Tá vendo? Tá dando pra ver? Ó. Sim, o pessoal tá vendo. Então eu vou usar. Essa aqui eu não uso, gente, porque essa é a bonitinha que tira foto. Então eu não posso usar, porque daí fica lavando, ela fica riscando. Então essa eu já pedi colorida pra vocês visualizarem. Porque eu uso é essa, entendeu? Tá? Espátula reta. Uma coisa importante que eu quero ensinar, que eu ensino nos meus cursos. Mas pra vocês é importante saber. Quando vocês forem, que você tá aprendendo, você já não tem o hábito, sempre quando for fazer espátula, faz de frente pra você. Por que, André? Não é à toa que eu tô falando isso. De frente pra você, tá aqui. Se você entortar a espátula ou deitar ela no bolo, que vai ficar torto o bolo, você já vai ter essa percepção rápida. pra dizer, opa, tô deitando e fala. Você já corrige. Quando você faz assim, ó, conheço muita gente que espatula assim. A maioria das pessoas que eu vejo que espatulam assim, não a maioria, uma grande minoria, desculpa a palavra. Uma minoria faz o bolo aberto embaixo. Por que, André, o bolo dela fica sempre torto embaixo? É porque aqui ela não tem controle se ela tá abrindo a mão. E ela não para pra olhar certinho a silhueta do bolo. Então, você que tá aprendendo agora, faz de frente pra você. Não faz assim. Porque a tendência quando você faz assim é deitar a espátula. E se você deitou a espátula, em cima vai ficar menor e embaixo vai ficar maior. O bolo nunca fica retinho. Sempre vai ficar assim. Gostaram da informação? A Micris, referente ao sorteio de quem adquiriu o curso no prazo em abril. Onde será feito? Micris, ele já foi feito. Ele foi feito na semana seguinte, né, André? Aqui na live. As pessoas que ganharam os prêmios já receberam, inclusive o forno. O último a chegar foi o forno, pelo prazo de entrega e tudo mais. Mas assim, todo mundo já... Inclusive foi feito na live pra todo mundo ver. Exatamente. Mostramos e as pessoas já receberam. Tá bom, querido? Só tava um mesinho atrasado. É. E eu mandei... A live existe ainda. Isso. A live não foi apagada. Não foi, é só dar uma olhada. Não, amor. Obrigada, tá gostando do curso? A Thaisa fez uma... Thaisa Ávila fez uma doação e falou Boa noite, sempre atenta às dicas da mãe. Gente, só gratidão. Que lindo. Muito obrigado. E a Rita Baltazar se tornou membro. Já corre lá participar do campeonato dos membros desse mês, hein? É, não me... Ó, vocês não percam o sorteio exclusivo, hein? Porque vocês... A gente mima vocês. Só vocês têm que ficar ligados onde é que estão os mimos. Tá aí. Só parece pros membros. Olha, André. Olha só o legal de bater o chantilly no ponto certo. Vocês estão conseguindo ver que coisa mais linda que tá ficando? Só de bater o chantilly certo, gente. Olha. O André, é uma coisa pra mim que eu acho interessante falar... Ah não, aliás, antes disso. Sobre o campeonato dos membros. Agora vamos todo mundo... Todo mundo que é membro aqui, vamos decidir junto. Eu postei hoje e falei sobre o dia dos namorados ser um bolo decorado em chantilly. Uma decoração de bolo pro dia dos namorados em chantilly. O que que você acha? A gente deixa esse leque mais amplo? Da pessoa poder fazer outro tipo de produto? Outros, tipo, coisas na caixa? A pessoa poder fazer... A pessoa poder fazer bolo que não seja em chantilly, por exemplo, aqueles Kit Kat, fazer red velvet. Desde que esteja dentro do tema do dia dos namorados. Mas depois a pessoa dizia, ah, mas quem ganhou não era a proposta. Então tem que deixar bem claro isso. Mas então, a princípio é só chantilly. Você acha que tem que abrir mais? Estou perguntando pra todo mundo. Pra Andréia e pra todos os membros aqui, né? A gente decide ir em conjunto. Eu acho que tinha que ser só bolo. Mais chantilly? Sim, só bolo. Não pode fazer outra coisa. Mais com chantilly? Com chantilly. Então um red velvet em formato de coração não entraria? Desde que ele seja decorado com chantilly, não tem problema. Tu já viu o red velvet decorado com chantilly? Sim, eu já fiz várias vezes. Como? Mas dentro do mato, o lance dele ser red velvet? Sim. Só que quando você corta, ele fica vermelho e branco. Ah, entendi. E outra coisa, você faz o... Olha que legal. Você passa chantilly branco nele, André. E depois tu pega migalhas da massa e joga. Fica a coisa mais linda. Aquelas migalhas vermelhas grudadas no bolo. Ó, a Madu Gonçalves que é membro. Agora, gente, essa aqui é só pros membros, tá? A Regiane Coutoide falou outro tipo de produtos. A Madu Gonçalves falou só chantilly. A Elisana, que é membro, falou só bolo, André. A Bianca Fernandes. Eu acho que se for de chantilly, tem que ser só chantilly. Não pode abrir. Até toda decoração é chantilly. Vamos ver. Vamos ver mais membros aqui. Ó, a Rita... Não é essa que gruda o chocolatinho, né, André? É, não. Coraçãozinho, isso não impede. Isso é criatividade. A Rita Baltazar, que acabou de virar membro. Sim, só bolo. Com chantilly, quem sabe forma de coração. Viu? A Elisana, só bolo mesmo. Ó, Juliano Salomão falou não deve abrir. A Maria Cida, só chantilly, só bolo. Então, é... Show. Então tá decidido. Então só chantilly, mantém como tá. Já tá lá as regras. Bastante gente mandando estrela. É, daqui a pouco eu vou ler o nome de todas as pessoas que fizeram a doação de estrelas aqui e agradecer. Conseguei todo mundo. Sim, o Tom anota pra mim e vai trazendo, né? Olha, gente. Não tá bonito, André? Fala a verdade. A Catiúcia, que é membro, falou só chantilly. Qual é a Catiúcia? Charlyane falou só chantilly. Charlyane, meu amor. A Kurama falou só bolo chantilly. Então tá tudo... A Cícera só... Os membros decidiram. André, eu tô apaixonada por esse alisamento. Você me desculpa. Ah, é? Estou extremamente apaixonada. Olha isso aqui. Não, eu tu mostrava de perto, mas eu, né? Olha ali. Tá, vou mostrar então. Pera aí. Quer que eu ajude o pessoal ver o alisamento? Não, não precisa. Eu mostro um por vez. Tá. Isso aqui. Ah, vamos lá. Vamos ver os defeitos agora, gente? Bem do cortinho. Acha defeitos. Pra ver se eu não te dou dois reais. Tô brincando. Me oferece, então, pra ver se eu não procuro bem direitinho. Bota até o dedo no bolo só pra falar. Tá aqui o problema. Olha que bonitinho. Lembrando, pessoal, chegando a mil pessoas, o sorteio é no canal do YouTube, tá? Meu amor. Ó. Chegou a bater mil e setecentas pessoas. Tem membros aqui no Facebook, gente. Os membros têm que estar lá no canal, tá? Que daí aparece o nome de vocês. Escrito mesmo. É colorido quando vocês falam. Olha, gente. Não, mas tá bonito, né, André? Tá bonito. Não vou mentir, né? Pera aí. Deixa eu só fazer as quinas dele, ó. Gente, vou botar o sensato de ladrinho só um pouquinho pra eu poder mostrar pro pessoal do Facebook. Hoje o alisamento foi rápido, né? Foi mesmo, André. Vamos lá, André? Agora vamos voltar pras perguntas? Vamos. Gostaram do alisamento, gente? Se gostou da estrelinha. Vamos lá. Se você gostou do alisamento, curte. Curte essa live aqui no YouTube. Se gostou... Ó. Eu vou ver os compartilhamentos depois que eu sou dessas. Quem gostou do alisamento, compartilha a live. Quem tá no Facebook, compartilha. Quem tá no YouTube, curte, pessoal. Curte a live, por favor. Tá bom? E o cheiro... Eu tô usando, André. Aquele chantilly de leite condensado. Não é que eu coloque leite condensado. Ele já vem pronto. Eu sinto o cheiro do leite condensado aqui. Vamos lá. Perguntas? Ó. Vamos lá. Ó, teve uma doação aqui antes. A Lucimara Rosa. É, 10. Tô desesperada. Ô, meu amor. Minha massa ficava ótima. Agora não fica mais. Afunda e sola. Já tentei de tudo. Já assisti seus vídeos explicando e nada. O que será? Será que teu forno desregulou? Porque o problema não tá na receita. Porque a receita, se ela tá com problema, já dá errado na primeira vez. Ou talvez na segunda. Mas se você já sempre fez, né? E agora começou a dar errado, vá verificar se muda a temperatura do teu forno. Outra dica que eu gosto de dar. Aumenta um pouquinho a farinha. Às vezes tá aí. Às vezes os ovos são muito grandes. Alguma coisa mudou. E às vezes, sabe o que foi? O louco que eu vou falar agora. Até o teu humor pode ter mudado. Ah, é só uma besteira. É científico isso. Nós mulheres, às vezes, mudamos o nosso humor e a nossa massa não fica tão boa. Então, vá disso. Tenta assar numa temperatura maior ou menor. E aumenta, tipo, meia xícara de farinha. Depois me conta na hora. Ou diminua um pouco a angustificância. Se você, ah, minha receita foi me conta. E aí? Não, eu gostei do é científico baseado em nada, né? Baseado na experiência da ideia, né? Ah, é. Ah, né? Não precisa ser científico. Não é sentido que eu tô falando. Não precisa ser científico pra ser verdadeiro. É, mas é lei da vida mesmo. É isso aí, ó. E outra, André. Às vezes mudou a marca da farinha. Às vezes mudou... Pode ser. Eu falo que é científico. Os médicos, eles comprovaram que a imunidade baixa da gente faz a gente ficar doente. Sim. Nós, DPM, muda tudo também. Entendeu? Por isso que eu falo em científico. É provado doente. Ai, ai, ai. Entendi. Ai, 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 ai. Mas eu... É porque é muito difícil dar um diagnóstico, né? Nossa lei é diferenciada, né? É. Eu vou te fazer uma pergunta que ninguém nunca fez. Só posso fazer pra lá isso? Fale. Nossa, a live é diferenciada, né? Eu assisto lives dos outros e eles falam em Jesus, o marido e a mulher. Jesus pra cá. Nós, na live, vamos dar uma porrada na cara do outro. A live é diferenciada. Vamos lá. É a Karina Félix Ramalho. Falou assim, ainda não consegui fazer igual, mas uma hora vou. Vai sim, eu não tenho dúvida. Gente, pior que a Andréia no começo, vocês não são, te garanto. Te garanto isso. Elisana Santiago fez uma doação e falou assim, daí eu amei esse chantilly da Purato de leite ninho. Ele fica perfeito e o alisamento facilita muito. Porque você bateu muito. E ele bateu rápido. Ó, e a Viviane virou mesmo. Andréia, vou te fazer um... Calma, já não era antes e só renovou? Não sei, não mostra. Direto, gostou? Para, que limpa, como é que tá? Para, só limpa. Então tá. Parou, parou, parou. Só limpa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Andréia, que acho que ninguém nunca fez. Ô, meu pai, quanto eu peso? Ai, eu ia falar quanto você ganha, mas isso o pessoal pergunta, meio que direto. Onde eu respondi isso? Eu falei no YouTube. É. Trabalhar na Receita Federal agora, tô pra saber. Ai, tá brincando. Mais amor no coração, vocês. É. Mas olha lá. Andréia. É. Meu forno tá desregulado. Meu forno tá desregulado? Eu tô desconfiado que o meu forno tá desregulado. Uhum. Como eu faço pra tirar a prova que o meu forno desregulou? E como eu faço pra arrumar o forno desregulado? Como que... Como eu faço pra tirar a forma que... O fato de ter... De achar que ele tá desregulado é uma coisa que você sempre fez de um jeito. Você não mudou nada e o resultado... Por exemplo, quer ver uma coisa que é forno desregulado? Quando o bolo parece ser no fundo do bolo, da forma, parece que o bolo cozinhou e não assou. Ah, é? É. Ou você manda num técnico, ou você manda num técnico pra ver a regulagem, ou você faz mais simples. Aça e se... Tá desregulado o forno. Então, aça... Por exemplo, a receita é de 180 graus. Então, a próxima vez você assa em 170. E na próxima vez em 190. Aí você acha que ele tá desregulado? Ok. Você tem que achar a regulagem de 180 nesse processo desregulado. Ficou claro? Será? Me fiz entender? Sim. Acho que foi fácil, né? Foi. Eu não tinha me perguntado, não. João Lucas Almeida Laia. Foi, Joãozinho. Ideia. Qual forno é o melhor? O a gás ou o elétrico? Eu prefiro o elétrico. Se for o elétrico, quais as instruções devo seguir para comprar? Ah, é complicado, né? Por exemplo, tem que ter dourador, temperaturas... Pra mim, a função do forno elétrico é o fato de ter dourador. Pra mim é isso. Eu gosto de forno elétrico por causa do dourador. É qual comprar? Toda vez que eu vou comprar algum utensílio novo, gente, eu vou na internet e vejo o que as pessoas falam daquele produto. Foi assim que, quando eu comprei minha primeira batedeira planetária, eu fui lá no Reclame Aqui, que é um site de reclamação, eu fui lá em... Eu não sei agora o nome da palavra, que as pessoas perguntam e alguém responde. Como chama? Na internet. Nos fóruns. Isso, é fórum, isso chama. Entendeu, gente? Eu pesquisei na internet. Tem muita gente reclamando dessa marca de forno? Outra coisa, eu não posso falar marca, gente. Eu não posso falar. Certo? Mas eu não posso falar, mas, por exemplo, eu saio da frente milhões de vezes, é só você ser observador. É só você ser observador. Você fala a marca do meu forno, gente. É só você ser observador. Entendeu? Então, tem coisas que eu não posso falar. Mas eu dou as dicas pra vocês. Por exemplo, quando eu não podia falar a marca de chantilly, eu não falava, mas eu deixava uma caixa bem visível. Não via quem não queria. Entendeu? Então, de vez em quando eu dou as dicas, vocês é que não sacam. É. André, eu quero fazer uns agradecimentos aqui ao pessoal do Facebook. Agradecer a Rosana Zevedo, a Cidinha Silva, a Viviane Lima, a Márcia Lima, a Keliane Marques, a Laudelina Varges, a Lene Santos, a Alessandra Melo, Suelen Pinto, o Eliton Almeida, Regiane Ramos, Shirley Silva, Florize Ribeiro, Emanuela Matiavelli e Josiane Alves. Muito obrigado pelas doações de estrelas. Obrigado pelas doações de estrelas, meu amor. Vai tomar uma pergunta. Vamos lá. Pergunta. Bianca Fernandes. Quando o cliente reclama da boca ficar colorida, quando faz a coloração com gel, se eu fizer pó e álcool cereal, fica tão colorida a boca? Tudo igual. Não muda nada. Qual é a dica? Já que você não pode evitar esse processo... Já que você não pode evitar isso, então se liga na dica que eu vou te dar agora. O cliente pede... Ó, a dica é... O cliente fala, Andréia, o bolo tava maravilhoso, mas a boca dos meus convidados ficaram vermelhas. Como se estivesse te culpando por isso. Entendeu? É uma forma de reclamação, né? Então, quer evitar isso? Eu evitava isso fazendo o seguinte. Andréia, pega um bolo vermelho comigo. Oi, tudo bem? Eu quero um bolo vermelho. Dia desamorada. Você quer pedir pra valer um bolo? Vai, vai. Oi, tudo bem? Tudo, querido? E como é que tá? Tudo certo. Olha só. Eu tô querendo um bolinho pequeno pra fazer uma conversão com a minha noiva. Queria que ele fosse vermelho, com os corações e tudo mais. Show, show. Quando? Diga. Você quer um bolo vermelho de coração? Isso. Faço pra você. Só tem um detalhe que eu preciso te avisar antes da gente continuar a nossa conversa sobre a sua decoração. Antes de você me dar mais detalhes. Você sabia que por fato de ir muito corante no seu bolo, ele vai manchar a boca dos seus convidados, inclusive da sua noiva? Não vai ficar gosto ruim. Só vai manchar. Tem problema pra você? Outra coisa. Você quer que seja todo vermelho ou você quer uma outra cor grudada junto, tipo vermelho e branco? Se você pedir vermelho com branco, por exemplo, o vermelho vai dar uma manchadinha no branco. Não vai tirar a beleza do bolo. Mas eu gosto de avisar pra não ter uns problemas mais tarde. Ok? Outra coisa. Quando eu faço o bolo vermelho na minha casa, eu consigo os meus convidados. Falo na casa do mano. Gente, você não quer ficar com a boca vermelha ou não? Come um chantilly. O gostoso está dentro. A massa e o mexê. Exatamente. Já pensei lá. Ó. Já pensei lá. Tá ligado? Fico com maestria agora, né? Já ama tudo. É. Ó. É. Pontes Ferrari. Essa espátula 1 é universal para todas as marcas? Agora tu me apertou sem abraçar. É. Não sei. Não dá pra gente afirmar um negócio desse. Não posso afirmar? Não sei. Melhor, né? Como diz minha amiga Glória Pires. Beijinho, Glorinha. Não posso opinar. É. É. Glória me assistiu, sabe? É. Glória Pires, não sei se é Glorinha. É membro aqui no canal, inclusive. Não. É Pires, né, André? Não sei se é Glorinha. É. Eu sou fã, inclusive. A ideia, ideias incríveis e práticas. Falou assim, ó. Oi, me chamo Sara. Queria saber se o chantilly nesse ponto, depois ele fica durinho após o bolo todo confeitado. Exato. Boa pergunta. Esta marca, esta marca que eu tô utilizando, que inclusive se você for no Instagram, você vai ver que eu sou embaixadora dessa empresa aqui em Santa Catarina, tá? Essa marca, ele é feito pra altas temperaturas. Tanto é que se você demorar demais ou deixar muito duro, ele já cresceca e já fica mais fidelizado. Ela endurece, sim. Show. O que é macho? Ah, muitas pessoas no Facebook estavam perguntando como se tornar membro. Pessoal, ser membro é só no canal do YouTube. Que canal? Gordícias da Deia. Vai pra lá, que tem muita coisa interessante, tá? Estou usando glitter vermelho, tô pensando numa decoração aqui, não sei se vai ficar legal, mas vou começar, tá? Glitter vermelho, glitter não é pó, é glitter, parece uma areia. Não tem álcool cereal aqui, não tem álcool cereal na minha bombinha, ok? Ele tá puro. Agora eu vou fazer uma graça. Bruna Botelho. Fala, Bruninha. Boa noite, Deia. Boa noite, meu amor. Por favor, me indica uma bailarina boa e barata para quem está começando e não tem grana. Aquela de alumínio. Não é caro. Na Rafisa custa acho que 50 reais. Eu não acho caro 50 reais. Há pouco tempo tava 42, mas... Ainda mais que é uma ferramenta de trabalho, né? Sim, é. Mas, Bruna, você quer uma dica? Vamos supor que você não tem nem os 50 reais. Você tem 20 reais. Sabe o que você pode fazer, querido? Aqui no nosso canal tem muito vídeo, faça e venda, que você precisa que o custo de produção é menor do que 20 reais do produto. Então, você faz o seguinte. Você vai lá, faz, por exemplo, aquele bolo de limão que a gente fez, né, André? Que custava 5 reais cada um. Você faz aqueles bolos, gente. Você vendeu 4 bolinhos daqueles, você já vai ter um lucro para comprar uma bailarina de 50 reais. Muito bem. Então, assim, ó. Você não precisa necessariamente tirar do seu bolso, assim, se você não tem. Trabalha. O conteúdo tá aqui, ó. A gente ensina de graça. Procura aqui no canal, você vai aprender a fazer. Aí você não sabe vender. Aí procura as lives de marketing que tá lá gratuitamente pra você aprender. Só correr atrás que você vai conseguir. E você talvez nem compre depois a mais baratinha. Você vai ver, não, trabalhei, juntei dinheiro e tá aqui. Agora vou comprar uma melhor ainda. Vou comprar uma de 100, uma de 150, uma de 200, porque você trabalhou pra isso. Bem lembrado. Tá bom? Então não deixe, não use como empecilho o fato de você não ter dinheiro. Se você tiver vontade de verdade e disposição pra fazer acontecer, não vai ser isso que vai te impedir. Tá bom? Mas é foco, né? Até porque assim, Andréia, agora já Andréia começa filosofando, né? Mas uma coisa que eu vejo muito, as pessoas falam assim, né? Eu quero, é tipo as pessoas falam assim, ah, eu quero trabalhar com a confeitaria. Ah, eu quero viver da confeitaria. Ah, eu quero ganhar dinheiro com o bolo. Só que às vezes elas falam, eu quero, ficou muito bonito, hein? Gostaram? Gostei. Ela falou assim, eu quero, mas é igual aquele eu quero de eu quero emagrecer. Ah, então Deus, já falou assim. Já falou um assunto que o bolo ele culpa mais. Entendeu? É igual aquele eu quero emagrecer. Não importa esse assunto, deve falar isso. Todo mundo quer emagrecer. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Mas é aquele querer que é um... Tocou numa filha daqui no coração, hein? Mas é aquele querer que tem a ver... Fica quieta, que eu tô querendo ensinar aqui as pessoas. Dá licença. Fala assim... Não, que Deus o livre. Não, que Deus o livre. Fica a vontade. Mas é aquele quer que tem a ver com desejo e não com comprometimento. Então, se você quer trabalhar com confeitaria, esse teu querer tem que ter a ver com comprometimento. Perfeito. Entendeu? Não é só você querer. Não é só querer uma bailarina. Não é só querer um forno. Eu quero emagrecer 30 quilos. É. Não é só querer um forno. Você tá disposto a realmente lutar por isso? A realmente, cara, eu quero fazer bolo artístico. Pô, mas eu não tenho condição. Então eu vou fazer bolo de pote agora e vou levantar a verba pra mim começar a comprar as coisas. Vou fazer caseirinho que eu aprendo no YouTube de graça. Que eu ensinei nos vídeos fácil e vendo a ideia. Aprendo de graça e vou juntando capital pra depois fazer um curso, me profissionalizar com a ideia. Pra comprar os equipamentos. Ah, já vou fazer isso. Fiz o curso aqui. Agora vou juntar dinheiro pra fazer o curso de marketing lá da ideia. Que vai ser lançado. Vou fazer o curso nível 2. Vai juntando dinheiro e vai crescendo. Agora, é aquele negócio. André quer emagrecer 30 quilos. Mas... Deus te honra. Mas e aí? Tá comendo pizza? Tá acordando que horas? Tá fazendo dieta? Tá correndo? Tá fazendo exercício? Falando de coisas mais alegres. Mais alegres? Essa live é pra sorrir, que fique claro. Entendeu? A questão, gente. Só querer não basta, tá? Só querer não basta. Vamos se comprometer. Vamos correr atrás. Se você quer uma coisa, queira de verdade. Eu fico indignado, às vezes, a pessoa. Ah, eu quero alguma coisa, quero outra. Mas não, gente. Se você quer, você se dedica naquilo. Nada de graça. A Andréia sabe agora. Eu tô... Eu tava muito gordo, né, Andréia? Um gorde de mais aí. Mais influências, né? Vocês estão ligados. Vocês estão ligados que trabalhar... Por mais que eu trabalhe no marketing, mas tá com confeiteiro é complicado, né? Posso fazer um aparente aqui? Claro. Pra mim, essa é a pior parte. Ah, é? Pra mim, o mais difícil é o que eu vou fazer agora. Não é passar o chantilly. Porque eu sempre meto o dedão. Andréia, vou colocar com uma pinça. Porque eu não tenho problema, tem que ser uma pinça muito aberta. Como é que eu vou fazer com a pinça, Andréia? Eu sempre meto o dedão, Andréia. Ah, isso é verdade. Ela sempre meto o dedão mesmo. Não pode colocar o dedo. Quebrou já antes o negócio. Não, não quebrei não. Só não consegui pegar. Não dá. Não consigo pegar. Gente, o negócio é se comprometer, tá? Vamos ver o que o pessoal tá falando. Ó, tem gente falando que eu posso fazer... A Vanessa ali falou que eu posso fazer palestra motivacional. É a Detinha Silva. Deia, qual é a melhor... É o melhor? Bailarina ou prato giratório? A bailarina, porque o prato não para. Ah, olha aí, ó. Caraca, eu consegui fazer assim e colocar o dedão. Laís Silva. Boa noite, ideia, Andréia. Aproveitando a pergunta da amiga sobre a bailarina, gostaria de saber, referente à graminha de cenário, onde consigo encontrar? Normalmente em loja que vende cacareco, sabe? Loja que vende xícara. Agora, porque essas lojas, tipo loja 10, nessas lojas, eu não sei como encontrar na tua cidade. Porque eu não moro aí. Aqui, se você perguntar, eu sei exatamente. Mas é normalmente dessas lojas de cacareco. Andréia, antes de você colocar... Não coloca, não coloca, não coloca. Gira só para o pessoal ver o efeito do brilho aqui. É para eu mostrar mais de pertinho. Olha que legal. Entendeu, crianças? Show. Vamos lá, pessoal. Pode fazer perguntas. Olha lá. Ó, Victor Oliveira. Déia, você ensina algum recheio com Nutella? Vou ensinar. Estou em débito com vocês, né? Ó, vou fazer alguns agradecimentos aqui. O pessoal que fez doações de estrelas ali no Facebook. Que foi Eliana Martins, Gardeliane Maciel, Viviane Cunha da Costa, Alana Rios, Aleteia Malta Mediva, ou Medina, acho que é Medina. Daniele Fleck, Elenice Pimenta, Ana Cláudio Gedelson, Renata Wolf, Malene Monteiro, Gislaine Cristina, Juliana Machado, Maria Ferreira, Alessandra Carvalho, Graça Romero e Cláudio Irene. Gente, muito obrigado. Se eu ler o nome errado de alguém, é porque essa do tom é muito feia. Inclusive, gente, vou mostrar isso aqui, ó. Esse R.I. dele, de Maria, não parece um N? Gente, é triste, viu? É triste. Então, se eu errei o nome de alguém aí, me perdoe. Vamos lá. Rita Baltazar, no forno convencional, o ideal para assar é embaixo ou em cima? A grade. No forno convencional, o ideal é usar em cima ou embaixo? No meio, nem em cima nem embaixo. No meio. Porque a grade ou ela é muito perto do fogo ou ela é no meio. O ideal é com meio. Até porque não tem dourador, então não corre o risco de queimar quando ligado o dourador. Ó, a Mara Freita já veio defender o tom, já. Falou, não fala mal do tom. É isso aí, tem que defender mesmo. Se tem alguém para falar mal, tem que ter alguém para defender também, né, André? Agora, André? Não sei, eu estou meio perdida como eu faço aqui. O que você me disse? Uh, gostei. Ficou bonito? Ficou bonito. Estou meio perdida, na real. O que vocês estão achando? Gostei, hein? Deixo só isso? Não tem mais, né? Tem, tem mais. Tem um monte. Eu acho que se colocasse talvez dois aqui... O que você... Não, o que o pessoal acha? Eu gostei. Olhando agora pela câmera, eu achei que ficou bonito. Eu gostei. Gostei também. Olha, o pessoal está dizendo que está lindo. A cara de Maria falou que está lindo. Você vai ficar ali, né? Você fica ali. O que vocês acharam? Deixa eu baixar um pouquinho isso aí. Eu achei que ficou bonito. Gostei, Andréia. Ah, tem um detalhe... Pera aí. Bota ele de frente. Olha ele de frente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É, acho que coloca o topper, talvez se sair só o topper já está bom. Pode fazer mais perguntas, pessoal. Cara, eu achei tão bem o meio, agora que eu furei o meio, tá? Aham. Coloquei no meio, simplesmente assim. O que que eles acharam? Pessoal, o que que vocês acharam? Tem mais coração, gente. Foi o André que fez, inclusive, os... Filho que... Sem manchar ele, por causa da minha mão que está quente. Foi o André que fez, ó. Gente, chocolate é chocolate branco fracionado, tá? Isso aí. O que que vocês acharam? Mais alguma coisa? Você tem que fazer esses coraçõezinhos. Está aqui no canal, é um vídeo recente. Como fazer o coração lapidado. Eu ensinei a fazer. É o último vídeo, inclusive. Mostrei derretendo, não mostrei? Mostrou, foi ontem. Só pra saber uma coisa, amanhã é o bolo preto? É, amanhã é o bolo preto. Caraca, amanhã, gente. Não percam. Amanhã, que dia é amanhã? Quarta-feira. Tá, mas no mês? Dois. Sério? Amanhã é dois? Dia dois de junho. Gente, amanhã, dia dois de junho, vai ser um vídeo muito top. Eu fiz um bolo preto com corações dourados. Ficou a cara da aventura. Mas eu acho que no bolo você colocou o rosê, não foi? Uhum. É, então você colocou o rosê. Rosê, mas parece dourado, se a senhora deu longe. Ah, tá. Cara, estou esperando vocês me avisarem o que vocês querem que eu faço. Que é vocês que mandam agora. Tá, agora, ó, vocês que decidem, literalmente. Vocês que decidem. Então, escreve aí. Para aqui, faz mais alguma coisa, coloca mais um coração. Vamos ver. Lindo, amei, parabéns. Lilia Campos, lindo. Deia, você é top. É muito simples, né? Assim, muito... É, eu gosto. Eu gosto. Você é excesso, você sabe, né? Eu gosto. Eu gosto que é do excesso. Vamos lá. Juliana Mendes falou, para. Para. Ó, a Cícera Feliciana falou assim, seu curso em Recife foi o meu primeiro curso. Foi o dia inteiro. Que lindo que eu estive em Recife. Ó, beijo para os meus alunos do Recife e para você, em especial, por estar sempre comigo na Dois. João Gabriel falou assim, por mim, está ótimo. A Jéssica falou, perfeitinho. A Maria Cícera... Fácil, né? Falou assim, ó, você tem top vermelho? Top vermelho? Top vermelho. É. A Fernanda Paiva falou sequência 1, 2, 1. Não entendi. 1, 2, 1. Não entendi, querido. A Soninha... Você quer colocar mais uma aqui em cima, acho que ela quer dizer. Mas não vai nem dar para ver, porque já está tão no lateral do bolo que não dá para ver. É. Não, eu não, não coloca lá. Não, só vou ver. Ó, a Catiúcia Mendes falou, está lindo. A Soninha falou, deixa assim. A Helene falou, para, está lindo assim. O pessoal está querendo separar. É, para, eu tenho medo que eu coloque. A André, ó, pessoal... É isso mesmo. E quem manda é o público. Gente, coloquem... Não, ó... É, André, oito... Oitenta, noventa por cento, o pessoal falou para você parar. Noventa por cento, na verdade. Parou aí, André. E deixa eu te contar uma coisa, tá? Olha como é um bolo simples, tá? Todo branquinho. Não vai muito glitter, porque o glitter é só embaixo. Podia ser um topper de papel aqui em cima, não precisa ser acrílico. Né? Se for acrílico, deixa mais chique o bolo. Não vou te enganar. Não estou aqui para mentir para ninguém, né? Mas, olha, não ficou bonito? Eu gostei do resultado. Eu gostei. A André, ela é muito de colocar muita coisa, né? Para mim, eu boto uma árvorezinha piscando, cheio de sair do coraçãozinho. Isso. Eu já gosto dele mais clean. Andréia, voz do povo. O pessoal está falando para você deixar assim. Teve uma ou duas pessoas que também falou que gostam de mais coisinha e botaria mais coisinha. Mas, noventa por cento para mais está falando para você deixar assim. Falando que menos é mais. Boa. Pessoal, você já percebeu o pessoal do Facebook? Que a gente sempre fala do pessoal do YouTube. Por quê? Porque essas lives, elas são feitas para o YouTube. Então, a gente quer que as pessoas vejam do YouTube. Os membros são do YouTube. Por isso que a gente usa duas câmeras. Por quê? Porque o YouTube não avisa o pessoal do Facebook. A gente quer que vocês vejam também. Mas a câmera principal é do YouTube. Deia, eu não sei como entrar no YouTube. Vai lá no YouTube e digita gordices da Deia. Por quê? Por que a gente faz do YouTube a câmera principal? Porque os meus maiores ensinamentos gratuitos estão no YouTube. A gente ganha uma grana, a cara que a gente ganha. Ela tem que pagar a luz. Essa também é a intenção. Não vou te medir. Mas o ensinamento é muito mais concentrado no YouTube também. Porque a gente também ganha dinheiro pelo Facebook. Entendeu? É verdade. Eu ganho dinheiro para você. Eu ganho dinheiro de quem está assistindo no Facebook e ganho dinheiro. E às vezes, só para vocês terem noção. Nunca falei de quem vai. Às vezes eu ganho mais dinheiro do Facebook por vídeo, né, Dreda? Sim. Às vezes um vídeo no Facebook me dá mais dinheiro do que um vídeo no YouTube. Mas eu quero concentrar tudo no YouTube. Porque nossos projetos maiores são para o canal do YouTube. Inclusive agora a gente está no YouTube. Se chegar no dia que chegar a um milhão, o meu canal. E falta muito pouco para chegar a um milhão de inscritos no meu canal. Nós vamos fazer uma postagem. Chegou um milhão. É feito uma postagem. E essa postagem, quem estiver ligado e assistir essa postagem, vai concorrer a uma viagem com tudo pago de qualquer lugar do país. Não vale o exterior. Qualquer lugar do país para vir até aqui fazer um curso gratuito com um acompanhante. Vai ficar hospedado aqui no ateliê porque tem quarto do aluno. As refeições estão tudo inclusas. Inclusive o André falou que vai pagar um camarão top no sábado da noite, no dia do curso. Não falou? Eu? Está falando mais de meses, queridos. Eu falei que você vai pagar. Tem uma galera aí para provar. Entendeu? Mas André, o que faz para concorrer? Tem que estar ligado nos vídeos do YouTube. Porque se você estiver inscrito no YouTube e não estiver assistindo os vídeos, você não vai saber quando chegou um milhão. Aí tu pensa, André, mas eu estou concorrendo com um milhão de pessoas. Não porque tem um monte de gente que é inscrito e não assiste os vídeos. Vou te falar mais, então. Me diga. Ó, André, vamos fazer o seguinte? André vai pagar um dos camarões mais top daqui. E se a pessoa gostar de fundir, vou levar a pessoa para comer nos melhores fundis da cidade. Um lugar chique ainda. Eita, aquele que deixa bem na porta? É, que você vai lá e tem gente tocando violino, saxofone. Eu gosto de fundir, meu pai. Entendeu? Mas eu não vou pagar pra tu não, tá louca? Não. Você é estrela desse... Nada maluco. Eu vou ficar sustentando a confeiteira famosa agora, a milionária. Tu acha que... Ah, não, pessoal. O resto é o meu padéia. Ah, não. Vamos lá. Ah, não, não. Se a pessoa quiser, ela e o acompanhante. Pode ser seu marido, pode ser sua irmã, sua prima. Sua mãe. Sua mãe, seu filho. Quem você quiser, tá? Tá prometido. Quando chegar a um milhão. Ah, precisa ser o quê? Precisa estar inscrito no canal, tá com inscrição pública e comentar. A gente vai lançar um vídeo quando a gente chegar a um milhão. É, e se você só tá ali de presença de alma e não assistir vídeo, provavelmente você não vai saber o dia que chegou a um milhão. É, teve uma pessoa que falou que prefere pizza. Então a gente vai numa pizzaria boa. Pizza é mais barato. A gente paga pizza. É. E alguém já falou que... Ó, a Rosângela falou Black Pot. Conhece, é lá mesmo. Ninguém não conhece esse lugar de rico, tá? André não conhece. Rosângela é rica. É, sabe dos dias. A gente sabe, se falou esse nome. Andréia... É que sabe o que é o lance? É que Andréia, assim... Andréia, gente, ela pode ser bilionária. É coisa da personalidade da pessoa. Pode ser bilionária. Não tô dizendo que ela seja. Mas ela poderia ser bilionária, que ela continuaria sendo fuleira. Entendeu? É da essência da pessoa. Eu posso ter milhões. Eu vou lamber a tampa do iogurte. É. É de cada um. Tudo certo. Eu posso ser milionária. Eu vou ficar três dias na frente da loja, dez, comprando coisa. A dez reais. É verdade. Só pra ser milionária. Aí, isso aí, você tá aqui no coração, meu Deus. Exatamente. É. Ó, teve gente falando de churrascaria. Se for churrascaria, vai ser o Ataliba. Aí tu vai pagar, né, coração? Não, bota na conta da empresa também, né? Conta da empresa. Você tá falando nomes, você sabe. Ai, ai, ai. Já você deu o quarto. Tem massagem nas costas, eu vou fazer depois do curso. O curso é um dia inteiro, né, André? A pessoa fica dolorida, porque ficou, né, o dia inteiro fazendo bolo. Então, eu vou fazer uma massagem na porta. Minha contribuição tá aí. É. Ô, André, outra pessoa falando assim... E assim, gente, pra vocês terem uma ideia, a gente mora no Sul. Se você morar no Nordeste, quando a gente fizer o sorteio, a gente não vai saber onde a pessoa mora. É. Então, não tem... Ah, eles escolheram alguém... Não tem como, porque a gente só vai ter o documentário. A gente não vai pedir o lugar que a pessoa mora. É. Você vai comentar qualquer coisa. Isso a gente só vai saber quando o ganhador, a gente ligar pra pessoa. Só aí que a gente vai saber onde ela é. E assim, ó. Se você morar, tipo, no Norte do Brasil, o custo de você vir pra cá, duas pessoas, passagem aérea, tudo mais, pode chegar até 5 mil reais. Contando o custo do curso e tudo mais, né? Então, imagina... Não, palpite. Você que sabe o crescimento do canal, quanto você acha que vai fazer o seu... Deixa eu me lembrar quantos tem agora. Estamos com 950... 950 alguma coisa, né? Ou 940... Quando que vocês aí que estão assistindo, eu acho, ó... Nós estamos com 950 mil seguidores. Ó, estamos com 958 mil. Agora. 958 mil. Na tua opinião, quando você acha que a gente chega a um milhão? Em torno de dois a três meses. Tem alguém aqui que está assistindo no Facebook? Agora eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui no Facebook que não é inscrito no meu canal? Tem alguém aqui no canal só assistindo que não se inscreveu? Porque muita gente me assiste e esquece de se inscrever. Muita gente. Muita gente. Provavelmente já teria fechado. Né? Posso ir embora? Pode, pode sim. Olha aí, tá vendo? Eu quero perder 30 quilos? Olha aí, ó. Eu trabalhei muito, André. Muito, né, André? Hoje foi puxado, né? Eu voltei seis e meia da manhã. Gravei com você três vídeos, não foi? Três ou quatro? Não, mas a gente não terminou o terceiro. Tem que terminar amanhã. Hoje ainda? Não, termina amanhã o terceiro. Quero estudar sobre chocolate. Meu chocolate tá ficando esbranquiçado. Sabe? Sabe quando o chocolate você bota na formiga e ele sai esbranquiçado? Uhum. Um sai esbranquiçado e o outro chocolate não sai. Eu tenho que estudar. Eu falei, eu não sou especialista em chocolate. Então o que eu vou fazer? Olha, eu terminava ele aqui, que eu vou fazer mais uma reunião com o André. Vou me pegar no celular. É. E vou pesquisar por que que o chocolate fica esbranquiçado. Alguns ficam e outros não. Na mesma forma, o mesmo chocolate. É, a mãe também estuda. Tô falando isso pra incentivar vocês a estudarem. Como é que é o nome do meu Instagram que tá bombando? Desculpa. Arroba Curso Gordices da Deia. Arroba Curso Gordices da Deia é o nome do meu Instagram. Tá bombando também, não vou te enganar. E falando em bombando, Deixa eu contar uma novidade pra você do Facebook. Você sabia que essa semana, provavelmente, nós no Facebook seramos 100 milhões de coração batendo pela Deia? Sério? O Facebook, provavelmente, essa semana, chega a 1 milhão de seguidores. Meu Facebook, Curso Gordices da Deia, vai chegar essa semana a 1 milhão de seguidores. Desculpa. É nóis. Já gastamos um dinheirinho naquele Facebook, hein? É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. André, antes de encerrar, eu tenho que fazer alguns agradecimentos aqui. Mas gostaram? Não fica muito simples, porque eu sou duro, né? Não, o pessoal gostou e eu também gostei. Tem uma capivara dançando, cantando, ela viu aqui em cima. É. Tem alguém aí ainda? E por mim, acho que não tem ninguém. Tem, ainda tem no total 1.400 pessoas. Olha que bonito. Não teve sorteio hoje no YouTube, porque não chegou 1.000 pessoas. Não, chegou perto, hein? Chegou 900 pessoas. A gente tenta, gente, mas vocês não estão procurando. Vamos lá, a Luciana Lima, a Aurecida Silva, Lucélia Rosales, Davi White Boulos, Aline Picolini. Vai, André, eu quero te mostrar uma coisa para o pessoal da TV. Tá. A Miriam Almeida, a Cristiane Roberta, a Elane Carolina Gonçalves, a Rosimélia Morim, o Carlos Venâncio, a Lenita, eu acho, Monteiro, Elane Dias, Daniela Silva Paiva, Leia Dias, Denise Rimovics, Alcimara Maria Verle e Marita Vares. Marita Vares. Muito obrigado pelas doações aí de estrelas no Facebook. Então, André, quando terminar essa live, eu vou fazer uma outra versão desse bolo. Vai. Vou, 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 vou botar lá no Instagram. Ó, uma versão desse bolo é assim e a outra versão é colocar esses corações em cima. Baixa um pouco mais a sua mão, por favor. Isso, perfeito. Aí tá bom. Tá? Então, depois da live, uma hora depois, mais ou menos, até o fotógrafo tudo limpar, tudo organizar, tudo, eu vou fazer uma versão colocando isso aqui em cima do bolo. Vamos ver se vai ficar mais bonito? Vamos. Se vai ficar legal? Tá, pessoal? Antes de... Ah, tá. Eu trouxe mais aqui algumas doações. A Babi Guia, Josiana Souza, Sibere Lima, Galileu Teixe Silva e a Luciana Oliveira e Fabiana Souza Oliveira. Antes disso, só algumas pessoas perguntando aqui no Facebook como é que faz pra se inscrever. Acho que era interessante explicar como é que faz. Tá. No canal, não sabe? Pessoal no Facebook perguntando? Isso. Pessoal no Facebook, você vai lá no YouTube, abre o seu aplicativo do YouTube, digita Gordices da Deia. Vai aparecer o nosso canal. Já aparece uma foto da Andréia no canal e já aparece o botãozinho de inscrever-se. Clica lá, acessa, tem muito vídeo, muito legal. E é isso aí. E fica de olho que sempre tem coisa legal. E aí, já chutei tudo. Obrigada por ter chutado o celular. Show. Ó, ficou basiquinho, mas ficou bonito e ficou de coração. É? Muito obrigado. Amanhã, quem não sabe fazer chantilly preto amanhã, é um dia, não tem desculpa. 20 e 18, espero você amanhã, dia 2 de junho, às 20 e 18, vídeo novo no canal. E me sigam no Instagram, curso Gordices da Deia.